Nossa, esse aqui é o Gessé, tá? Construtor naval E ao mesmo tempo pescador, tá? Nativo aqui de Canavieiras, a irmã Jeane E aí Gessé, beleza mesmo? Beleza Como é que você se sente assim? Isso aqui é um prazer imenso, eu faço o que eu gosto Eu sempre... Ou seja, eu falo pra galera que isso aqui foi meu pai Meu pai pediu uma jangadinha pra mim quando eu era pequeno E me deu Eu achava aquilo surpreendente como é que conseguia andar, né? Energia, o vento E de lá pra casa foi desenvolvendo e melhorando as embarcações E a gente não para, né? Fiz jangada, já fiz canoa, faço canoa de fibra Eu sou pescador Eu estou artesanal na parte também de madeira Faço construção de fibra E gosto de velejar, né? Velejar pra mim é um hobby, é uma arte E a galera aqui, ó Se você saber que você pode dar um motor Aí você está usando um pouquinho Sim, a gente usa um motorzinho aqui de reserva Porque a gente sabe que pode acontecer Cortar vento, quebrar vela, aí tem tipo de coisa, né? Então a gente tem que seguir em cima Com o motor e a segurança em primeiro lugar, né? Eu sou piloteiro esportivo também Trago pressão nesse tudo aqui pra fazer pressa esportiva Então eu já tenho a noção do que eu estou fazendo, né? Ou com vela ou com motor Então a gente se divertiu Muito bom, muito bom mesmo Há quanto tempo você pesca realmente? Desde quantos anos de idade? Você lembra da primeira pescaria com o seu pai? Na verdade, na verdade Primeira vez que fui fumar Eu estava com nove anos O meu pai fez pra me amedrontar, né? Tipo, botar terror e o tiro saiu pra lá do lado Então não foi, eu passei mal Tá vendo aí, gente? Passei mal e achei lindo Eu achava massa quando ia pro colégio Falar pros colegas as aventuras que passavam no máximo Hoje eu fiquei muito bom Até hoje eu tô na pesca Tudo que eu tenho é muita pesca que deu Com pesca de mar, pesca no estuário Com os filhos de vacação Esse é o espírito que a gente veio O respeito pra natureza O que a gente tem que respeitar ao máximo Dá pra gente auxiliar, né? O progresso com a natureza O desenvolvimento Num lugar desse muito bonito E quem tiver afim de curtir De ver o que a gente tá falando É só vir aqui, procurar e fazer esse passeio Tô vendo aí, gente? Bem bacana mesmo aí Assim, a história, né? Do cunhado e amigo Jessé, tá? Vive de uma maneira natural, entendeu? Impressionante Também é construtor de barco Pescador, né? E vive assim, dessa maneira Assim que a gente tem que entender na vida Que às vezes não precisamos de muito E essas pessoas é que mostram a gente Inclusive aquela moça ali, a Jane Ela que mostrou pra mim Que a gente poderia viver de uma maneira Sem precisar de tanto, né? Eu que acreditava na vida Não vou mentir, que eu acreditava, né? Que acreditava que precisava de tanto pra viver E através dela que eu descobri Que a gente não precisa de tanto pra viver, né? Então é assim, a Itaí Jessé, tá? É um exemplo, assim, de Que hoje, nesse mundo tão assim Que as pessoas vivem Em busca de status, né? De poder, de bens Fazer aquela coisa toda De uma maneira feliz Vive, né? Com esse suor, né? Fazendo as coisas que ama Pescando, ensinando Mostrando, assim, as belezas do lugar Que é a cidade de Canavieiras Uma cidade linda, 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 linda Então é um prazer muito grande De mostrar, né? Que é, assim, uma grande paixão Um dia eu vi uma Uma poeta na praia, né? Falar, assim, das belezas E os encantos de Canavieiras E aí, tá, né? Um lugar bacana Com pessoas lindas Simples, na verdade Mas que mostra pra gente Um outro lado da vida, né? Aí, né? Atento, né? São pessoas, assim, do nosso Começa a fazer parte da nossa vida